Sextou, hoje é sexta-feira, mais um dia, mais um vídeo. Se você gostou do meu canal, dá o like, comenta, compartilha, se inscreve, ajuda a crescer. Eu preciso de você pra crescer. E pra você que chega no meu canal agora, seja bem-vindo. Aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, onde der eu tô gravando. E hoje é mais um dia de correria. Hoje eu vou no médico pegar os medicamentos, né? E depois eu vou trabalhar, né? A vida continua, né? Então tem que, ó, correr atrás do pão, né? E quero agradecer a vocês, gratidão. Fechamos 2.500 inscritos. Falta só 500 pra fechar 3.000. A meta é, até o final do mês, fechar 3.000 inscritos. 4.000 horas já tá fechando também já, falta pouco. Falta só 200 horas. Já estamos com 3.800 horas. Então assim, ó, vamos lá que até o final do mês eu quero fechar essas duas cotas pra começar a monetizar o canal. Então é só gratidão a Deus e a vocês, né? Que estão me ajudando ao canal a crescer. E outra coisa, mais uma vez eu vou dizer, não tem como eu gravar dentro de loja falando. Por quê? Porque tem dígitos autorais das músicas que eles tocam lá dentro. Então aí derruba todo o meu vídeo. Então assim, ó, eu não consigo falar dentro de loja. Eu tenho que mostrar a mercadoria e botar a música por cima. É onde tá me salvando pra mim não deixar meu canal abandonado. Porque não tem como eu gravar um vídeo só por semana, até porque eu tô começando agora o meu canal. Eu preciso enganjar ele e gravar todo dia pro canal andar. Se uma pessoa olhar, pra mim já é lucro, porque o canal vai começar a deslanchar. Se uma pessoa olhar, ele vai passar pra duas, três, entendeu? Pra olhar meu canal. Então assim, ó, não tem como eu falar. Queria poder falar dentro das lojas, mas a música é muito alta. Então dá dígitos autorais. Mas tô tentando fazer um trabalho legal. De mostrar, assim, novidades, lançamentos, né? Então assim, quem tá olhando tá pegando muita coisa. E eu aqui no meu cenário de um YouTube de baixa renda. E então tá, um bom dia. Não sei onde eu vou gravar. Ontem eu fui gravar, só que hora eu fui gravar ontem o vídeo. Saí do meu trabalho sete horas. E fui gravar até nove horas no Mercado Bourbon gravando o lançamento de louças, né? Cristais. E depois cheguei em casa, fui editar o vídeo ainda. Então assim, ó, foi uma correria. Tô bem cansada, né? Mas tá valendo a pena, né? Que meu canal tá crescendo, pelo menos, né? Então, ó, amém. Comecei em fevereiro com dois inscritos, então assim, tô muito grata, né? E gratidão, né? Então, vamos lá, então, né? Vamos lá que hoje é sextou, né? Então sexta-feira é dia da correria, tá bom? Tchau! Música 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 Música